Os eucaliptos em torno do Lago São Fernando fazem parte de um dos pontos mais conhecidos da cidade. Na semana passada, parte deles foi cortado. O Oswaldo foi um dos moradores que presenciou o corte. Sem saber se o corte estava autorizado, ele foi à Prefeitura questionar a Secretaria do Meio Ambiente. Então, quando eles vieram a primeira vez, eu vim e falei com o pessoal, se tinha autorização, eles não tinham autorização. Eu falei que ia chamar a polícia, se pegaram e parar de cortar. Olha, agora eu vou entrar de novo. Eu vim de novo sexta-feira, falei com o chefe, porque tem para cortar, tem autorização? O cara disse que ele não tinha. Pegou e ficou quieto. Eu peguei e fui lá no meio ambiente, falei com o cara do meio ambiente. Ele pegou, enrolou, enrolou, foi no assalto, me deu a autorização. Eu peguei e fui lá no fórum, peguei lá no fórum do meio ambiente, para que tomasse alguma providência. Ele denuncia que presenciou o eucalipto saudáveis sendo cortados e questiona qual será o destino de toda essa madeira. E para alguém tomar alguma providência, porque isso aqui é uma natureza que a Rolândia tem. Tem tanta coisa, viu, prefeito? Tanta coisa que o prefeito fazia aí, ele está mexendo com o desmatamento, né? Nós temos um postinho para poder arrumar no Santiago, nós temos um jornal de esporte para poder reformar, fazer a lei para o povo. Onde é que está indo essa lenha? Porque a gente tem que tomar providência para poder tomar conta disso aí. Porque eu acho que o negócio tem que ser mais conservado, mais tratado para fazer um lazer para o povo aqui dentro. Durante a matéria, o corte dos eucaliptos continuava. O Oswaldo ficou indignado com a falta de respostas da prefeitura e o respeito ao meio ambiente. Eu vou partir para cima. Agora eu espero também que o saldo forte vai ter uma providência e vai cobrar do prefeito, porque o Lemos está cortando esse pé de árvore aí, para poder tirar o negócio da natureza, que é nosso, é dinheiro do povo. E para onde é que está indo essa lenha? Porque está cortando pé de árvore, bom aí. E para onde é que está indo essa lenha? O que é isso?